Música Quando começaram a ver obras junto ao passeio que passa em frente ao Centro Comercial de Santiago, os comerciantes ainda tiveram esperança que fosse para ordenar o estacionamento, que há muitos anos era uma preocupação de quem vive e trabalha nesta zona. Mas a esperança rapidamente se esfumou ao perceberem-se que esses lugares iriam desaparecer. Por aqui vai passar uma das novas ciclovias da cidade. Apercebemos pelo início das obras em frente ao hospital, que nos começou a, por curiosidade, a lançar a dúvida do que seria e do que não seria e pouco a pouco viemos a saber que era uma ciclovia. Como é que fizeram conhecimento disso, de que era uma ciclovia? Foi boca a boca, não foi de outra maneira. Aliás, até foram os senhores das obras que disseram que era uma ciclovia, sim. Que no início até se pensava que era um melhorar de estacionamento, com estacionamento marcado, e quando as pessoas se aperceberam que realmente era a ciclovia, houve uma indignação de toda a gente. Moradores, até dos próprios clientes, que querem vir e não têm onde estacionar. Há zonas da cidade novas que já estão preparadas porque têm já os próprios parques, que já são criados mesmo para isso. E nós aqui estamos numa zona antiga, uma zona central, uma zona em que há o hospital e muitas áreas importantes, entidades, e não sei porque acho que não faz sentido criarmos aqui uma ciclovia. Por isso é que estamos todos a fazer o nosso manifesto para isso. Na Câmara de Cachal Branco já entrou um abaixo-assinado com cerca de 350 assinaturas, reunidas entre os comerciantes, clientes e moradores da zona. Em conversa com vários logistas, moradores, fez-se uma pequena carta para expormos a nossa situação, o problema que é o estacionamento, e tomou uma proporção que as pessoas passaram a palavra e tudo vai para assinar. Temos mais de 300 assinaturas neste momento, e o que é uma mais-valia, porque realmente tanto moradores, comerciantes, os próprios clientes estão descontentes com a ideia. Nós não estamos contra a ciclovia de tudo, estamos contra o roubarem-nos, se roubam-nos aqui mais de meia centena de estacionamentos. Os logistas queixam-se também da falta de uma solução para as cargas e descargas. O centro comercial está aberto há mais de 30 anos, sempre foi muito difícil, porque desde o início, hoje em dia lembraram-se de uma ciclovia, mas durante 30 e mais anos nunca ninguém se lembrou de um estacionamento para cargas e descargas. Os nossos fornecedores sempre tiveram muita dificuldade para descarregar. E disso nunca ninguém se lembrou. Nós não estamos, e afirizo bem, não estamos contra a ciclovia, que façam a ciclovia, muito bem, mas que nos criem alternativas. E não esquecendo que é uma rua de acesso ao hospital, onde tem um politécnico, uma escola secundária, onde muitos dos estudantes já vêm de carro, vêm de mota, e não têm onde estacionar, mesmo as próprias motas. Acabam por estacionar muitas das vezes até em cima do passeio. E temos o centro de emprego, temos os correios. Há aqui, é uma rua até de bastante, além de comércio e serviços, e que não pode ser a falta de estacionamento. É um problema muito grave para nós. Eu o clamento é que as pessoas que decidiram fazer esta obra não tenham optado, por exemplo, pela rua Afonso de Paiva, que numa das faixas não tem estacionamento, e aí não incomodava ninguém. Contactado pelo Reconquisto, o presidente da Câmara Municipal de Castelbranco comprometeu-se a estudar uma solução, embora admita que não é fácil. José Augusto Alves recorda que esta obra foi provada por unanimidade em Assembleia Municipal e teve um período de discussão pública. No final de dezembro de 2018, numa dessas reuniões, o então presidente Luís Correia afirmou não faz sentido que ela não sirvasse escolas, mas há locais, como junta à secundária Matositano, em que teremos que retirar algum estacionamento do lado esquerdo da via. Sabemos que ali não há muitos estacionamentos, pois é uma zona antiga, mas entendo que mesmo com esses aspectos menos positivos, a rede de ciclovias é importante. Na altura, nenhum dos partidos se opôs. Legenda Adriana Zanotto